A polícia militar realizou uma operação contra o tráfico de drogas em Braço do Norte Sete pessoas foram presas e um adolescente apreendido em uma casa No local foram encontrados crack, maconha e cocaína além de materiais para preparar e embalar as drogas, dinheiro, munições e celulares Os homens foram levados para a delegacia da polícia civil E ainda em Braço do Norte, um bandido armado com uma faca roubou uma farmácia Ele rendeu uma funcionária e fugiu com 300 reais O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira A polícia foi chamada e chegou a fazer rondas pela região Mas o homem não foi encontrado O caso segue sendo investigado E nesta semana, a Polícia Ambiental de Laguna apreendeu 26 redes de pesca do tipo aviãozinho no Complexo Lagunar Sul O uso desse tipo de rede, utilizado para a captura do camarão é proibido até o dia 15 deste mês, quando encerra o defeso do camarão De acordo com a polícia, as redes apreendidas receberam a destinação correta